Estou aqui com essas duas feras aqui, Diogo Marques e Armando Moria, Diogo é da rádio Capibaribe, Armando Moria é da rádio Folha e Armando Moria é o futuro da cidade de Recife, meu voto é dele, esse aqui é o famoso Léo Moura É o seguinte, deixa eu falar aqui primeiro com o Mandoca, que é da rádio Folha FM, pegar a opinião dele sobre o Pernambucano, que começa daqui a poucos dias, dia 15 e essa reapresentação hoje, o que está esperando desse time do esporte, Mandoca, qual é a tua visão aí de radialista sobre esse time que está se montando aí? Vamos aguardar para ver essas contratações que foram realizadas pela diretoria, algumas são aposta e outras que vêm de clubes que não tem muita expressão no futebol brasileiro mas que se destacaram onde atuaram e vamos ver o que vai dar para esse time do esporte nessa competição do Campeonato Pernambucano A diretoria está prometendo também fazer algumas contratações de referência, a torcida está no aguardo, está ansiosa para que a diretoria realmente anuncie aquela contratação que possa ajudar também a Marcelinho Paraíbe e ao time do esporte, por enquanto é só aguardar para ver, no momento o time que está aí ainda é uma aposta Segunda, sexta, meio-dia, resenha esportiva da Folha de Pernambuco Segunda, sexta, meio-dia, às 13 horas, resenha da Folha 96,7 FM 96,7 FM, pega até no celular Beleza, aí o conhecedor Fortaleza, ele ganhou de presente de quem? Ferdinando Teixeira Pronto, e o Mandoca, assim como eu, a gente fez o curso de radialismo também em Fortaleza, nós dois lá na faculdade da Gama Filho Deu uma filha, beleza Valeu Mandoca, um abraço Aqui, Diogo Marques Alô, Diogo O Léo Moura da Ilha do Retiro Ah, não tem isso, Léo Moura não Expectativa aí, opinião sobre esse time do esporte que você está cobrindo hoje aqui pela High Cup Barilo Bom, acho que o time do esporte ainda precisa reforçar mais esse elenco O campeonato pernambucano desse ano tem um pouco menos de pressão do que o ano passado O ano passado tinha aquela história do Exa, do esporte com o Náutico, Santa Cruz correu por fora, conseguiu vencer E esse ano eu acredito que seja um campeonato mais relax Agora também o relax não pode contagiar a diretoria do esporte, está demorando demais para fazer contratação Na minha opinião está investindo pouco As contratações até agora, na minha opinião, todas são apostas Exceto o Jamie, que poderia ser considerado uma aposta se não tivesse feito um campeonato brasileiro da Série B do ano passado bom como fez Fez 12 gols pelo Boa, pertence ao Atlético Mineiro Pode até ser adquirido pelo esporte durante o empréstimo Mas até agora quem chegou foi a aposta, o torcedor ainda fica esperando aquela contratação mais de peso Inclusive perguntei agora na coletiva para o Luiz Maluf quando o torcedor teria essa contratação E ele disse que a gente já esperava, que o time está enfrentando dificuldade financeira E o mercado está inflacionado, o mercado está caro E se o esporte ou qualquer clube pernambucano não se adequar a esse mercado, vai acabar ficando para trás Diogo Marques começou no rádio comigo na Rádio Capitaribe A gente fazia o programa de rádio e o esporte do programa do Leão E ele hoje está continuando na Rádio Capitaribe, só que o Diogo hoje faz reportagem, comenta, narra, faz platão, faz tudo Diogo, como é que está aí a tua carreira? Você que tem pouco tempo de rádio, já inclusive ganhou um prêmio aí na CDP e tal, na festinha de final de ano Como é que está aí a previsão para o futuro, cara? A previsão é continuar firme lá na Rádio Capitaribe Estou de manhã lá com o professor Clemente, às seis da manhã, à noite lá com o Billy Santos Às vezes um flash esportivo ou outro durante a programação da rádio Estava lá com o Sérgio Dionísio também no Ronda no Rádio, ele acabou saindo da rádio E lá foi uma experiência sensacional para mim também com o Sérgio Porque eu acabei saindo também desse âmbito esportivo Podendo cobrir outras editorias e saber realmente o que eu quero para a minha vida E é seguir no âmbito esportivo mesmo e até agora lá na Rádio Jovem Cap Tchau Beleza, esse foi o Diogo Marques da Rádio Capitaribe, Jovem Cap Antes dele foi o Mandoca da Rádio Folha FM Dois amigos velhos e dois cantos profissionais E aqui atrás das grades Presuntinho Davi Presuntinho Do site da torcida jovem que agora vai falar O que está achando, Davi, desse time A perspectiva, a expectativa, as promessas, contratações Fala aqui para nós Minha opinião está baseada na de Mandoca, na do Diogo A torcida rubro-negra ainda espera Uma grande contratação, uma contratação de nome, uma contratação de peso Até agora, esse time aí é realmente uma aposta Uma aposta A Luiz Maluf falou lá na coletiva de imprensa Que o time está enfrentando dificuldade financeira Mas agora a torcida rubro-negra é aguardar O Campeonato Pernambucano está aí Gramado novo, pintura nova É um ano que o clube voltou para a Série A E realmente a diretoria tem que trabalhar forte para trazer Contratações de peso E que não precisa ser só de peso para vir para cá para fazer festa não É para jogar bola Mas não é de peso, é de tudo não, né? Não, pode ser um pouquinho gordinho também, feito eu Valeu